E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS Estamos com o oitavo episódio do Detonado 4.0 do Dark Souls Prepare to Die Edition Tô jogando no PC pela Steam e o personagem da vez quem que é? É a gatinha Jurassic Estamos no pacto Darkmoon Blade, acabamos de completar o Rank 1, ganhando assim a Darkmoon Talisman E a Darkmoon Blade, milagrezinho E agora eu tenho que escolher uma arma pro poder dar buff Porque na arma que eu upei até o presente momento, que é a Halberd Divina Eu não posso buffar com o nosso milagrezinho, que deixa a arma muito mais forte Porque ela já tem o dano elemental que tá ali 218 mágico Isso não quer dizer que eu vá abandonar essa arma Apenas que eu vou dar uma variada para alguma arma E upar ou alguma arma como Hal, bruto, ou como de cristal, ou até mais 15 Nesse caso eu vou preferir upar a nossa Claymore até mais 15 E a primeira coisa que eu vou fazer para que isso aconteça É equipar todas as alminhas nos itens rápidos E ir queimando tudo Tudo que eu tiver de alma branca eu vou queimar Porque agora mesmo eu já vou deixar ela no mais 10 Tava dando uma conferida Eu realmente tenho condições de colocar no mais 10 Porque eu tenho um monte de Large Titanic Shard Guardadinha É, pelo que eu estou vendo Não vai dar Não vai dar Só com as alminhas brancas Vou ter que queimar uma alma de chefão Alminha de chefão Qual alma de chefão que é melhor? A do Iron Golem 12 mil Perfeito Era o que eu precisava Dar um Arp até Undead Parish Eu vou deixar um pouco de lado o negócio de fazer pacto E deixar o Shard mais forte E vou partir direto para onde tem que ir Fazer o caminho do jogo mesmo Chega de frescura Conversar com o André de Astora Ele percebeu que estamos portando A Dark Amber Aquela que serve para deixar as armas Ocultas Olha, se eu quiser Se eu tiver uma White Titanic Shunk Posso transformar minha Divina e Halberd mais 9 Em Halberd oculta Não vou fazer isso Vou comprar Mais 8 Titanic Shards Completando 9 E começar o Up da Claymore Mais 3 Mais 4 Mais 5 E acabou as Titanic Shards Eu posso deixar ela mais 6 Ou bruta E é isso que eu posso fazer No André Até agora Cristal eu não posso deixar Acho que é lá no outro NPC E vou deixar para mais 6 Graças a Large Amber Dá para fazer isso E continuarei o Panda Tenho 10 Large Titanic Shards Ainda vai sobrar uma no final Isso mesmo que eu quero Como eu ainda não peguei A velha Large Amber Não vai dar para deixá-la No mais 15 Por enquanto Mas nesse episódio Eu ainda pretendo fazer isso Aproveitando o ensejo Comprarei o Crest of Artorias Esse é o item Que serve como chave Para abrir A próxima porta Que vai ter ali na frente Que faz parte do caminho principal do jogo E como vocês percebem Olha que maravilha de buff Puxa vida Vamos ver se vai dar algum resultado Olha esse ataque Que beleza Olha que está sugando Muito Não precisa nem se defender Olha aí É menos um demonião de Dark Souls Não precisa nem se defender Com essa arma Com essa força Foi uns 4, 5 hit Demon Titanite E o que me resta É só partir Para o Great Grey Wolf Seath Será que ele vai resistir? A gatinha? É um lobo contra uma gata Aí eu quero ver Olha o hit Quase 500 Um hit correndo Que maravilha Que maravilha Dark Root Guard 523 Esse ataque de pulo Só medindo o dano Ihhh Acabou A Dark Moon Blade Voltaremos para a realidade Olha o que suga normal Praticamente está dobrando O hit da arma Lindo e bela Lindo e bela Lembram dessa área Primeira vez que viemos para cá Damos uma caída Damos uma caída ali embaixo Só para pegar o Wolf Ring Dessa vez eu vou chegar e abrir Essa Portuana Com o Crest of Arturias Sem aquelas 20 mil almas Sem chance de abrir essa Portuana Só vou dar uma trocadinha Para o Halbert Pois vai ter um inimigo Que É meio cascagrossa Aqui na frente Olha quem está seguindo a gente Aquele é o espírito Daquele guerreiro Da De André de Asylum Que nós matamos Olha ele ali Para ver se ele continua fraco Ihhh Ele não é de nada Ele não é de nada Esse Halbert divino Nas duas mãos Faz milagre Eu nunca imaginei Que fosse ficar Tão forte o Halbert Divino Olha o outro Tira o equilíbrio Da maioria Dos invasores Inacreditável Olha o gatinho Que dá para fazer o pacto com ele Para proteger essa floresta Eu não posso entrar no pacto do gato Pois se eu entrar no pacto do gato Automaticamente Eu sairei do Dark Moonblade E o meu buff de arma Não vai funcionar Para o buff funcionar Eu tenho que ficar naquele pacto Nesse baú Toda armadura De pedra E eu estou curioso Para ver se o Halbert Vai se dar bem Para pegar aquele item Que está ali naquele baú Violência Esses cogumelões Eles dropam Resina de pinho dourado 100% de drop Olha o outro Está meio apático Está meio colinho caído Ele é muito rápido Difícil fugir dele Mas também se pega Seguro Lá no meio do riozinho Tem A Enchanted Amber Amberzinha encantada A qual Para nós Chega a ser inútil Tem alguém nos seguindo? Parece que não Passando pela pontezinha Chegamos no boss Normalmente tem invasões Nessa área Talvez eu não tenha sido invadido Porque nesse momento Eu estou upando O vídeo de ontem Por Youtube Acho que minha Steam Está até offline Ih É agora ou nunca Escolher Nossa Claymore Ela vai ter um ataque bom De duas mãos Contra esse chefe Melhor deixar o canvas Tades lá na mão esquerda Porque eu sei que eu não vou usar Milagre contra esse boss Ih Já bufa a arma ou não Antes Plenishment Dark Moonblade Deixo o escudo Chego mais perto da lápide Com uma espada Cravada no chão Ficou bravo Olha o grande lobo Cinza Cif Será que ele vai ser páreo Para a gata jurassi Esqueci de deixar o char Rápido Ixi Não tem importância Puxar lento Chegar embaixo dele E dar um ataque De duas mãos Creio que é a melhor estratégia Sempre se mantendo Embaixo dele A armadura está Correspondendo bem Tome na cara Cif Olha que sugou Vixe Só se esquivando na hora certa Tem segredo Ficou abalado Ficou abalado É agora E a menos o chefão de Dark Souls Ele ficou com a patinha doída Deu até dó Tinha como perdoar ele não Covenant of Artorias Esse é o anel Que será necessário Para passar a próxima área A alma do Cif Uma humanidade Homem de Bonnie Hornet Ring Eu nunca lembro O que esse Hornet Ring faz Não tem importância Aumenta O dano crítico Aumenta o dano de Backstab Repost Acho que deve ser isso aí E Homem Art Estamos com 49 mil almas Sobrando Isso é bom Dá level up Fé até 36 E o arp Até finaling shrine Até que a luta Não teve problema nenhum Só ir defendendo Para cima dele E esquivar Na hora certinha Do ataque E se manter Embaixo dele Se mantendo Embaixo dele Já é metade Da estratégia da luta E usar uma arma Que pegue A sua parte de cima Para pegar a barriga Do Cif Senão Vai ser difícil E o caminho agora É New London Ruins Não tem Não tem Não tem nenhuma Fire que persou Mas Tô pobre De fire que persou Nesse momento Mas tá suave Descendo aquele velho Elevador de sempre Cata jurassino Que esteve Tão bonito Até passou um batom Hoje Para enfrentar Os fantasminhas Uba Aí eu gostei De ver New London Ruins Sem ficar com muita enrolação Simplesmente Vou deixar Fácil O acesso a este item Que é o Transient Curse Temporariamente Você pode Interagir Com os fantasmas Que tem nessa área E O uso da Claymore Ele é providencial Nesse caso Pois o Halberd É meio difícil De conseguir acertar Esses fantasmas Vocês vão perceber Muito bem Isso que eu tô falando Quer dizer Não vão Porque eu não vou usar ele Com a espada Vocês vão ver Que é facinho Só dar um ataque Forte Apesar dela Não estar escalando Com fé Ela já tá Mais 10 Já tá forte Eu preferi Matar todos Que aparecerem Pois eles Podem Dropar Mais Transient Curse É um item Valiosíssimo Droppou nada Vou botar ali Já vê Nada de difícil Nada de difícil Por enquanto Nenhum hit Eu tomei Ficando bem perto Dos fantasmas Eles não conseguem Te acertar o hit Eles não contam Com essa Peripécia A adaga de aparar Quanto mais perto Eles não conseguem Te pegar Percebendo melhor Isso Agora mesmo Mais pra frente Tem esse fantasma De olho vermelho Ele é mais forte Do que os outros Portanto Cuidado Perigo total E a mistizinha Passar correndo Pois ali Não tem nada De tão importante Assim Eu posso até Dar uma parada Nessa escada Essa escada É boa Pra você descansar Caso você sinta Que demorou muito tempo Lá Na primeira parte Aí Você espera Até terminar o efeito Do seu Transient Curse E usa outro Pois não dá Pra usar um Em cima do outro Tirar esse Rafael Ring Ou não Continuar com o Rafael Ring Colocar só O Helmo de Ornston E Continuar É bom Pro usar a ira Dos deuses Matou todo mundo De uma vez Olha aí Morra Fantasma Outro Lá dentro De olho vermelho Aí morre Todo mundo Junto Ninguém Ficou com ciúme Só subir a escadinha Ih Esses fantasmas São meio chatos Que parecem No meio da escada Nada que seja Um grande problema E aí Tudo bem Essa é a armadura Que eu mais gostava A primeira vez Que eu joguei Esse sorcerizinho Caso você Já tenha pego O Lord Vessel Lá no final De Anor Londo Com a ilusão Da Guiné-Vere Guiné-Neve Algo do tipo Filha do Guin Ele vai nos dar Kit O deusil Além do que Ele também Tem o poder De quebrar Maldição Em vez da Purging Stone Você vem nele E ele quebra Essa maldição Caso você tenha Pego lá no sapo E Transidente Curse E Resistência A Curse Tudo que ele vende É contra a maldição Meio traumatizado Esse sorcerizinho Aí Discípulo do chupa bola Provavelmente Antes de prosseguir Eu vou pegar O anel Que É um dos mais legais Que tem também Previne você De pegar Curse Curse Bite Ring Com esses Fantasga Estão muito Fracos Já foram Mais Eficientes Na arte De assustar Grinch Tand Charge Poderia ter sido O primeiro Grinch Tand Charge Esse aí Em vez de ser O do Blyton Aí Fica De Caso você queira Já vir direto Pra cá E pegar Um Grinch Tand Charge Pra deixar Sua arma Divina Logo no Comecinho Ó Boa ideia Quito Desceu Mexer no Mecanismo Gigante Abre a Portona Aí drena Toda a Água Eu só Não sei Como Que Essa Água Toda Não Espantou Os Dragões Que Tavam Do Outro Lado Vocês Vão Ver Sai Toda Essa Água De New Lander Ruins E Os Dragões Continuam Lá Do Mesmo Jeito Que Tava Olha Eles Nem Sentiram O Baque Da Água É Um Dragão Aquático Das Olimpíadas Que 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 Isso Chegou A Hora De Trocar Pelo Halberd E Halberd Além Disso Covetou Os Gold Serpente Ring Vez Do Ravel Ring Conferi Quantas Titan Chank Eu Tenho Tenho Cinco Pegando Mais Duas Eu Já Posso Deixar Minha Arma No Mais Quinze Um Sete Eu Já Deixo A Claymore No Mais Quinze Veremos O Poder Do Halberd Contra Esses Guerreiros Contra Esse foi Só Dois Hits Já Dropou Titan Chunk Aqui Que Você Vai Farmar Titan Chunk Caso Você Precise Acho Eu Não Não Preciso Mostrar Nesse Detonado Como Farm Eu Já Mostrei No Anterior É A Mesma Coisa Duas Já Puxa Que sorte Essa Gata Juracê Eu Nunca Fazer uma Sorte Dessa No Detonado E Guerreirão Tranquilidade Só Faltava Cair Mais Um Aí Seria Demais Do Outro Também Morreu Preciso Pegar A Velar Gember Que Tá Ali Em cima Não Vai Ter jeito Ih Essa É Perigosa Perigosa Até Demais Preferia Great Lightning Spear Ele Não Consegue Nos Acertar De onde Ele Tá Sim Certinho Tchau Gosminha Faz Umas Caveiras Bem Perigosa Ficou preso Na casinha Coitado Dele Coitado Dele Esses Dark Raids São Fortes Demais Nossa Build É A Melhor Para Explorar New London Ruins De Todas Que Eu Já Fiz Com Certeza Essa É A Melhor Albert Divina Tem Poder Aumentado Pelo Fato Dos Inimigos Todos Estarem Mortos Aí Ajuda Demais Ajuda Demais Tá Muito Legal Explorar Aqui Desse jeito Este É O Caminho Para Pegar A Very Large Amber Só Toma Conferida Num Detalhe Quantos Titanic Chunk Eu Estou Já Estou Com Sete Já Drenei A Água Posso Voltar Posso Voltar Caso Você Não Tivesse Pego Ainda Essas Titanic Chunk Você Já Iria Para Outra Parte Que Eu Vou Daqui A Pouco Tem Duas Titãs Chunk Baús Eu Vou Mostrar Daqui A Pouco Tá Hum Agora Complicou Para Explicar Isso Bora De novo Para Andrade Perish Onde Está Andrade Astora Trabalhando Tá Trabalhando Isso Aí Very Large Amber Obrigado Eu Vou Na Primeira Opção Modify Weapon E Porque Eu Entreguei A Very Large Amber Ele Pode Deixar Até Mais 11 Por Consequência Até Mais 15 Preciso De 7 Titan Chunk No Total Para Fazer Isso Aí Doze A Sete E No Último Levelzinho Na Última Upada Até Mais 15 A Única Titan Zeb Que Nós Possuímos Que Pegamos Lá No Stray Demon 257 Ficou O dano Total Da Arma Depois Eu coloco E Olha o Melhor Isso File Link Foi Até Bom Acontecer Isso Depois Eu Vou Mostrar Como É Que Você Iria Farmar Caso Caso Você Ainda Não Tivesse Pego As 7 Titan Chunks Deixar Deixar Em Mais 15 Só Para Garantir Essa Fogueira Estou Bem Lento Mas Esse Anel Também Está Errado Eu Vou Colocar O Convenhante De Artórias Pois Não Vai Fazer Tanta Diferença Eu Vou Dar Uma Corridinha No Vídeo Quando Chegar Em New Long Ruins Na Parte Dos Fantas Aê Já Cheguei Cheguei E Esse É O Ambiente Que Está Rotado De Fantas Mas Não Vou Mais Subir Aquelas Escadas Simplesmente Descer Pela Direita Percebam Que É Um Caminho Caminho Alternativo Que Se Abriu A Partir Do Momento Que Nós Fizemos Aquele Esquema De Abrir O Portão Zinho E A Água Saiu Toda Secou Toda A Área E Daqui Seria A parte Que Eu Aconselharia Você Começar Seu Farm Para Aquele Lado Tem Cinco Dark Rage Tem Dois No Comecinho Três Nessa Saleta Desse Outro Lado Acho Que Tem Mais Um Seis Ou Sete Contando Os Que Estão Semi Escondidos Ali Mais Para Frente Ó Já Droppou Outra Tô com uma sorte Mais que absurda Nem tô com aquele anel Nem tô com o anel da serpente dourada Nossa Nunca vi Isso Esse é um dos baús Que tem uma titanite check Que tá Escondido Dropar outro Aí Ah Dessa vez Não dropou Seria Muita Sorte Na corda Bamba Ali é corda Bamba E Crack Que é de Red Eye Orb Ali tem outro Que tá paradinho Caso você esteja Formando Pra matar Todos Mais Dois Nessa sala E outro Depois Nessa sala Dá um Seis Mesmo Sete Sete Corre Gatinha E Além de tudo Ainda tem Uns fantasmas Esse é Outro Baú Que tem Outra Titânica De chumpe Caso você Queira Só pegar Eu vou direto Porque Não tem porque Ficar pegando Vou até Lá em baixão Nesse poço Nem precisaria Poderia cair Logo lá de cima Eu curto Essa parte Do jogo Esse poço É muito louco E O que nos Resta Manter o Covenant of Artorias Caso você ainda Não tenha colocado Esse anel Coloque E Que mais Poderia colocar A armadura Mais pesada Que eu tenho E Partir no Bubba Meu boi É É o jeito Mais fácil De matar Esse chefe Eu sempre Mato ele Desse jeito Coisa mais fácil Do mundo Vocês vão ver Vou preferir Usar A Claymore Já que eu coloquei Mais 15 E to com aquele Outro buff Legal Será mais que Excelente Além disso Colocar uns Itens rápidos Diferentes Green Blossom E quando Acabar A nossa Dark Moon Blade Eu já tenho Um substituto Partiu Chefão Então Partiu Será que vai ser fácil Acho que vai Primeiro Green Blossom Depois Dark Moon Blade Tirou O talismã da mão Deixou O escudo Nas costas É só meter bronca É Não começou Com um ataque Muito conveniente Aliás Eu poderia Ter tentado Me esquivar Descendo lenha Descendo lenha Continuar batendo Mesmo depois Que ele sumir Um já se foi Matá-los O mais rápido Possível Ih De novo Esse golpezinho De segurar Tá chato Hein Bitch Acabou O buffzinho Da arma Colocar Gold Pie No resino Outro que vai Querer pegar Puxa vida É muito azar Tudo que eu tive De sorte Pegando as Titan Chunk Tô tendo azar No boss Isso aí Atrasa muito E não tem como Fugir do jeito Que a gente tá Só esperar E pronto Atacando normalmente Sem muita pressa Não tá apresentando Muita resistência Provavelmente Vai vir O ultimo Ali Tá meio Escondido Tá longe E o Z8 Errado As agulhas de Pine Resin Dá até Pra você Ficar pensando E a menos Um chefão De Dark Souls Ooooo 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 Four Kings Derrotado Ooooo Ooooo Eita Que beleza Zaymor mostrando Pra que ver Dark Moonblade Primeira alminha Dos lords Becated Lord Soulshard Acho que é Um fragmento Dessa alma Desse lord Vai ter outra Que é Becated Também Provavelmente Uma completa Outra E Quatro Humanidades Cendeira Bonfire Conversar com Essa Serpente Conversando 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 Respondei Yes Pra ela Maravilhoso Ele encolhe A gata Juracy E leva Até a prisão Do Gwyn Onde deve ser colocado O Lord Vessel Aqui que serão depositadas As almas dos lords Pra poder abrir O portão Tudo a ver Com o Paladir Nessa armadura Abriu a entradinha Da Tumba dos Gigantes Essa é de Dukes Arquíveis A Norlondo E a outra Entrada que abriu Em Demon Ruins Chegando em Lost Exality Conversando De novo Com a Serpente Nos leva De volta Até o Abismo Lembrando que Agora o Abismo Já tá Normal Não precisa usar Aquele Anelzinho De novo O Ravel Ring E caberia Uma roupa Apenas Parruda Perfeito Conversando De novo Com ela Dá pra Entrar No pacto Com ela Por que eu Não vou Entrar Pois Senão O nosso Buffzinho Da arma Para de Funcionar Aí que dá Eu acho Que eu Já entrei Entrei No pacto Dark Raid Ou não Não Dark Moonblade Por que não Tá dando Pra Buffar Minha arma Por que eu Não descansei Ainda Cabeça Não Não tinha Recuperado Aff Marido Vai Entender Vai Entender A Noob Isso Caso Você Queira Entrar Dá Pra Pegar Todo O set Do Dark Raid Aqueles Cavaleiros Que nós Farmamos A De Dan Chunk O set Deles A Espada O escudinho Deles Também Que Dropa Deles Dark Hand E é Isso Aí Eu vou Terminando Esse Vídeo Por aqui Espero Que vocês Tenham Gostado Desse Conteúdo Desse Vídeo Se Gostou Memo Não Esqueça De Apoiar O Canal Dê Um Joinha Dê Um Favorito Deixe Um Comentário Mas Que Bonito Se Inscreve No Canal Se Ainda Não Está Inscrito Gatinha Juracina Embora Falou E Tchau